Ih, agora que gravou, putz! Vai, vai de novo lá, agora que eu sou, vai! Não, achei que tava gravando, mas não gravou. Vai cair, vai Arlen, vai Arlen, agora é tudo, vai é tudo! Vai, 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 vai a voltinha, voltinha! Voltinha do chão, Arlen, vai, vai, vai! É, vai, vai, vai! Aquela voltinha que o Vitor fez, vai! Vai, Rodrigo!